Contra a sua maneira de vender todos os dias. Em outras palavras, como que você encontra a melhor estratégia para a sua empresa vender todos os dias? Isso é extremamente importante que você entenda. Precisa que você preste muita atenção nesses pilares. Porque o ponto é o seguinte, preste atenção. O ponto aqui é, ou você encontra a estratégia que funciona para o teu negócio, ou você corre um grande risco de não somente prejudicar a tua conversão, como correr o grande risco de reduzir drasticamente as suas vendas. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera que vai chegando aqui na área, chega mais, galera, chega mais. Estão deixando aí nos comentários. Você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Facebook, você que está assistindo pelo Vimeo, você que está assistindo pelo Zoom, você que está assistindo, sei lá, do Leve Night Jam. Onde você estiver, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou mostrar uma maneira prática para você ter esse tipo de resultado. Coloca aí no chat um pouco dos seus bastidores, o que você vende, qual é o teu produto, qual é a tua expectativa para aprender hoje com relação às estratégias de vender todos os dias. O meu objetivo hoje, a minha meta hoje é muito simples. Eu quero mostrar para você como que você tomou uma decisão de campanhas para você vender todos os dias. E o mais importante, como que você usa o Instagram para ativar essas campanhas, para testar essas campanhas. Porque o Instagram é uma das maneiras mais rápidas para você testar isso. Ou seja, a pessoa sai do Instagram e ela passa por um processo de vendas, ela passa por um funil de vendas na tua empresa, no teu negócio. Isso é o mais importante que eu preciso que vocês entendam. Todos vocês aqui, sem acessão, vocês precisam entender isso. Vocês precisam dominar esse pilar. Vocês precisam ter clareza nessas etapas. Porque uma vez que você cria uma estratégia, uma vez que você tem algo a implementar diariamente, que você sabe que funciona, você pode trabalhar isso com mais precisão. Você pode trabalhar isso de maneira muito mais organizada. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje envolve exatamente esse processo de como vender todos os dias usando o Instagram. a maneira, vou colocar os modelos, vai. Os modelos de maior conversão. Show! Então, vamos lá, galera. A galera vai colocando aí os seus bastidores, falando aí das suas metas. Já vou deixando tudo no ponto aqui. Deixa eu ver se está todo mundo me ouvindo bem. Se está tudo rolando. Eu acho que está... Deixa eu só esperar aqui para me confirmar. Tem um delayzinho. Eu acredito que esteja tudo certo para a gente continuar aqui. Deixa eu só ver aqui nos outros. Está tudo rolando direitinho. Espera aí que tem que mudar aqui. Então, vai colocando aí. Qual é o teu business? O que você quer vender? Nathanael, eu sou produtor digital. Nathanael, eu sou prestador de serviço. Hoje eu vendo, hoje eu não vendo. Qual é a tua dificuldade hoje? Fala um pouquinho dos teus bastidores. O que você está querendo aprender? O que você está querendo colocar em prática? Como é que eu posso te ajudar nesse exato momento? O que você está buscando como meta? O que você está precisando? Então, fala para mim aí quais são os teus pontos-chave para a gente trabalhar nessa meta hoje, nesse momento agora. Durante os próximos minutos, eu vou te apresentar opções para você vender, para você não depender único e exclusivamente do que todo mundo está fazendo. Porque para mim, gente, esse é o grande problema. Para mim, esse é o grande problema. O problema é que a galera não para para pensar no que funciona para a sua empresa. Eles fazem assim, está todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer. Está todo mundo fazendo uma série de lives, então eu vou fazer. Todo mundo está fazendo a estratégia assim, então eu vou fazer. Calma, mas essa é a melhor estratégia para a tua empresa? Essa é a melhor estratégia para o teu negócio? Essa é a melhor estratégia para o teu momento? Isso é o melhor para vender o seu produto? Então, se vocês não começarem a ter clareza do que é para você ou não, você vai ter problemas. Então, hoje eu vou mostrar opções para vocês. Opções. E eu vou mostrar como que você toma essa decisão. Como que você organiza as suas vendas, principalmente usando o Instagram, tomando essas decisões. Então, o ponto mais importante, o pilar crucial que eu quero ensinar para vocês agora, é este. Como que vende todos os dias usando o Instagram, mas principalmente como que você escolhe a melhor estratégia para você colocar em prática. Porque na prática, muitas pessoas erram na estratégia, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, vamos lá. Eu vou dar uma visão geral para explicar para vocês um modelo de campanha, um bastidor específico que pode ser feito. E a partir desse modelo, então, vocês vão ter uma base de outras opções a serem trabalhadas. Combinado? Então, vamos começar aqui. Isso aqui é uma imagem típica do Webinar Jam, uma das plataformas que nós usamos. E aqui é o relatório de quantas pessoas se cadastraram, quantas pessoas apareceram, quantas pessoas chegaram na página, quantas pessoas se cadastraram, e quantas pessoas realmente apareceram na aula. Como é que eu coloco as pessoas para participar das minhas aulas? No Instagram. Eu gero o inbox ou eu mando para a bio? Então, eu faço uma série de postagens, três, quatro, cinco postagens, com um tema específico. As pessoas vão da minha postagem, ou dos meus stories, ou da minha live, ou do meu reels, enfim, e levam as pessoas para a bio. Elas participam da apresentação, no final da apresentação, eu faço uma oferta e as pessoas compram. Simples desse jeito. Simples assim. Essa estratégia funciona, no meu caso, e é uma estratégia que é meio coringa para muitas pessoas. Por quê? A melhor maneira de vender para alguém é conversando com alguém, apresentando algo, tendo tempo para conversar com essas pessoas. Só que existem outras opções para você vender. Eu vou apresentar algumas delas. Vou colocar os prós, os contras, quais são os pontos negativos, mas mais importante, como é que você toma essa melhor decisão para você vender o seu produto. Então, vamos passar por algumas dessas opções. A primeira coisa que eu quero que você entenda é, e aí eu quero que você pare e pense nisso. Nesse momento, coloca o que você vende. Vai, coloca nos comentários. Eu vou fazer isso de uma maneira mais didática. O que você vende? Coloca nos comentários. O que você vende? Qual é o teu produto? O que você oferece para as pessoas? Nathanael, o meu produto é, eu quero vender X, eu quero vender Z, eu quero vender Y. Nathanael, eu não faço a mínima ideia do que eu vou vender. Aí eu não consigo ajudar. Eu só consigo ajudar quem tem algo para vender. Então, o que você tem para vender? Que produto você quer vender? Que serviço você quer vender? Então, coloca de uma maneira clara, coloca de uma maneira objetiva, coloca de uma maneira específica. O que você quer vender? Que produto você gostaria de oferecer? O que você quer vender hoje? Não daqui a 30 dias, 40 dias, um mês, dois meses, três meses. O que você quer vender hoje, agora? Eu vou pegar alguns exemplos aqui, e eu vou usar como case nessa apresentação. Então, se você agir, não ficar aí na inércia, porque fica muita gente assistindo e não tem coragem de digitar. Cara, aproveita esse momento. Esse momento pode ser a diferença entre você parar de ficar quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca e começar a vender todos os dias usando o Instagram. Então, se movimenta, tá? Galera do YouTube, galera do Facebook, galera do Vimeo, galera do Zoom, galera de... Coloca qual é o teu nicho. O que você quer vender? Qual produto você quer vender? Que oferta você quer fazer? Porque o que você vende determina ou como você vai vender. Então, coloca o teu nicho, tá? Faz isso pelo teu negócio. Coloca o teu nicho, que eu vou te ajudar a tomar as melhores decisões a partir de agora. Então, beleza. Vamos pegar o seguinte. Ah, Nathanael, eu vendo... Então, vamos lá. Deixa eu pegar alguns cases aqui. Consultoria para... Para... Para aí, meu irmão. Consultoria para noivas. Eventos. Curso de oratória. Vou fazer gestão de criação de produtos digitais. Beleza. Vou vender pacote de turismo. Ok. Tem um curso para mídias sociais. Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem um programa que ajuda a comprar comílias. Beleza. Tem um programa que ajuda a fazer investimentos. Certo. O que mais? Quero vender mentoria online com lista de e-mails. Vendo mentoria para mães. Quero vender uma mentoria de gestão de tráfego. Eu vendo um produto digital para perder 5 centímetros de barriga em 30 dias. Pacote de discussão. Ajuda donos de academia. Sou profissional de educação física. Estou criando um produto digital. Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. Sou afiliado. Essa estratégia funciona para mim? Funciona. Eu vou mostrar exemplos para isso também. Ajuda os personagens a ter mais clientes. Beleza. Tem um programa de investimento para pessoas que querem fazer a primeira carteira de ações. Beleza. O que mais? Tem um programa para coaches. Certo. Tem um programa de... Na verdade é PNL para coaches. Ensina ferramentas de PNL para coaches. Beleza. Tem um programa que ensina PNL para coaches. Tem uma agência de mídias sociais. Beleza. Maravilha. Já peguei alguns exemplos aqui. Agora eu quero que você pense o seguinte. Presta atenção. Presta atenção. Olha só no que eu vou te explicar agora. Agora, você realmente acha que para vender esse serviço que você acabou de dizer agora, quantas horas você precisa para conversar com uma pessoa, apresentar essa proposta e ela decidir se ela quer comprar ou não? Presta atenção nessa pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou pegar aqui o colega que... A galera que falou de mentoria. Mentoria de criar produto. Mentoria de gestão de tráfego. Ou mesmo de perder a barriga. Ou mesmo que o PNL para coaches. Beleza. Pense o seguinte. Existem basicamente duas coisas que você pode vender. Duas. Só tem duas coisas que você pode vender. Não existe nada além disso. Nada. Nada além disso. Nada. Nada. Ou você está vendendo um ganho. Ou você está vendendo um alívio. Todo alívio não é um ganho. E todo ganho não é um alívio. Podemos dizer que sim. Mas. Aqui eu quero falar do estímulo primário. O que é o estímulo primário? Uma coisa é a pessoa falar. Olha. Eu estou ok. Mas eu vi algo que pode me ajudar a ir além. Outra coisa é. Putz. O negócio está ruim. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver essa situação. Então a primeira coisa que você tem que decidir é. O que você vai vender agora? O que você vende agora? É ganho imediato ou alívio imediato? Então por exemplo. No meu caso. Eu vendo muito ganho. Mais ganho do que alívio. Por mais que todo ganho gere um alívio. Mas eu penso o seguinte. Eu me concentro muito naquelas pessoas. Que elas falam. Cara. Eu já não sou mais nenhum novato. Eu já não sou nenhum. Nenhum. Zé doidinho. Eu já não sou nenhum amador. Eu sou um bom profissional. Eu sou competente naquilo que eu faço. Eu sinto que está faltando alguma coisa. Está faltando algum detalhezinho. Para que eu possa vender mais. Para que eu possa ter mais resultados na internet. Eu me concentro em falar com essas pessoas. Por isso que eu chego e falo. Olha. Vou te ajudar. A criar uma estratégia para você vender todos os dias. Por exemplo. Eu não falo com aquela pessoa. Olha. Você que está se sentindo perdido. Você acha que não tem mais jeito. Você que já pensou em desistir várias vezes. Você que acha que o digital não é para você. Você que as pessoas olharam para você. E disseram que você não tinha jeito. Eu acredito em você. I believe. Não. Eu não falo dessa maneira para expulgo. Eu falo para a galera. Tá bom. Você quer ter resultados. O que você precisa fazer. O passo é isso. Então eu promovo muito mais ganho. Em você melhorar a situação. Do que você sair de uma situação completamente... Negativo. E fazer uma transformação. Então aqui. Geralmente. Quando você vende ganho. Você vende um meio. Você vende um processo. Você vende passos. Certo? Aqui você está vendendo transformação. Esse é o ponto chave. Se você vende meio. Processo. Passo. Se você quer vender um resultado. Uma melhoria. Outra coisa é vender transformação. Tá? O que é transformação? Então pense o seguinte. Eu não sei qual que é a situação agora. A tua situação agora. Tá? Eu não sei qual que é a tua situação agora financeira. Nem o quanto você está vendendo. Mas assim. Se você está aqui me ouvindo agora. E você fala. Cara. Eu estou vendendo esse produto e tal. Dá para vender mais? Dá para vender mais. Mas não. Eu não estou desesperado não. O negócio está fluindo. Eu sei que já poderia ter melhor. Beleza. Você não precisa de uma transformação. Agora vamos pegar. Esse exemplo aqui que eu gosto de falar. A pessoa quer perder. 5 centímetros de barriga. É uma coisa específica. Ela quer dar uma secada. Uma coisa é perder 5 centímetros de barriga. Outra coisa é falar que você vai ter a melhor versão. Você vai mudar. As pessoas não têm que acreditar. O grande ponto é que a galera acha que tudo na internet é vender transformação completa. E nem todo mundo está desesperadamente procurando por uma transformação de vida. Nem todo mundo está insatisfeito com o seu estado atual. Nem todo mundo está completamente chateado. Totalmente desiludido. Precisando de um milagre. Precisando de uma pílula milagrosa. Precisando de algo completamente transformador. Você concorda comigo? Porque existem pessoas que nesse momento elas falam. Cara, eu acho que dá para mais. Sempre dá para melhorar. Certo? Sempre dá para melhorar. Sempre dá. Sempre existe uma opção de melhorar. E mesmo quando você vai vender alívio. Você pode fazer uma transformação. Você pode falar de uma primeira fase. O problema é que a galera exagera demais na dose. Cara, é só um produto. Relaxa. Calma. Não. Esse produto ele transforma vidas. Ele salva vidas. Eu sei que um produto tem potencial de fazer isso. Mas calma. Não é todo mundo que está procurando por uma salvação. Não é todo mundo que está procurando por algo completamente que vai mudar totalmente. Que vai fazer com que... Não é todo mundo. Ah, eu vou vender ajudando a pessoa sob tráfego. Beleza, cara. Então vai lá e mostra para a pessoa que existe uma estratégia que funciona melhor nesse momento. Não precisa falar. Eu vou fazer com que você... Resultados que você nunca viu na vida com relação a tráfego. Calma. Calma. Entende a estratégia primeiro. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte. A maioria das pessoas hoje, elas vão vender alguma coisa na internet. E, meu Deus, é um drama. É um drama. Às vezes a pessoa vai liberar um vídeo. Meu Deus, que drama para liberar esse vídeo. Ó, o vídeo vai já sair. Está quase. Não. Meu, o vídeo está saindo. Joga logo esse vídeo. Para de enrolar. Se as pessoas querem assistir, para de ficar tendo expectativa. Porque às vezes você crê tanta expectativa. Para quando chegar na hora, a pessoa fala. Era isso? Então é muito melhor surpreender do que decepcionar. Preste atenção nisso. É muito melhor surpreender ao invés de decepcionar. Faz 30 dias que eu te avisei que eu ia fazer esse bate-papo com você agora? Não. Eu avisei agora há pouco. Você que veio agora porque você estava afim de conversar comigo e ponto. Então é muito melhor que você chegue aqui e fale. Cara, eu cheguei aqui e nem sabia o que ia rolar. Vi o título lá e me inscrevi. Puts, cara. Estou tendo boas ideias aqui. Nossa, Natanel. Valeu muito a pena. Cara, que demais. É melhor do que eu passar três dias falando. Vai chegar uma super live. Olha, essa live aqui vai estremecer. Você não será o mesmo depois dessa live. Será um divisor de águas. O mercado brasileiro nunca mais será o mesmo depois dessa live. O negócio vai pegar. O bicho vai pegar. Vocês estão me entendendo, gente? Estão me fazendo claro? Vocês entendem que existe muito exagero muitas vezes para vender? E esse exagero que quebra a tua conversão? Porque não é todo mundo que nesse momento vai querer algo nesse sentido. Então, o grande ponto é o seguinte. A maioria das pessoas hoje, eles estão fazendo processos de vendas extremamente extensos. Só que uma pessoa que quer ali um ganho... A pessoa... Cara, a gente está aqui no dia a dia. Eu sei que a tua agenda é corrida. A minha agenda também vai ser corrida. A agenda de todo mundo é corrida. Mas nem por isso você não vai dedicar minutos ou uma hora ou duas horas para se dedicar para aprender mais, para melhorar. Você quer uma melhoria contínua. O grande ponto é... Existem várias estratégias de vendas. Mas hoje, o problema no Brasil é que a galera... Todo mundo fazendo a mesma coisa. Ontem, um aluno fez parte de vários projetos e tudo mais. Eu vi um WhatsApp dele falando que iria fazer uma semana de XYZ. Tá bom. E eu acho que eram seis dias de aula. E o ponto é o seguinte. A primeira coisa que eu falei foi... Cara, você acha que realmente você precisa de seis dias... para explicar o que, na minha opinião, o teu produto está para vender em seis minutos. Porque o teu produto é muito específico. A tua solução é muito urgente. O ganho é muito imediato. Cara, seis minutos é o suficiente para você criar o desejo. Então, já que você vai fazer seis dias, pelo menos venda em todos os dias. Não deixe para vender no último dia, porque você pode perder muito em conversão. Muitos empresários que eu ajudo, eles chegam para mim e falam... Eu vou fazer 21 dias de campanha. Eu falo... Você vai vender a partir de qual dia? Dia 22. Eu falei... Não faz isso. Vai perder muito. E eu falo... Faz um teste. Analisa as tuas métricas. Olha a última vez que você fez uma campanha de 10, 15, 20 dias. Você vai ver que as pessoas que entraram na última hora foram as que mais compraram. Porque sabe quem é que acompanha? 21 dias ininterruptos. A galera que está precisando de alívio. Olha, eu vou falar uma coisa. Por mais que você goste de mim, por mais que você goste do meu conteúdo, olha, para você me acompanhar 30 dias seguidos de três horas de live, você está precisando muito de ajuda. Porque não é assim que os meus clientes, às vezes o cara assistiu 10 minutos da minha aula, mandou mensagem em box para minha equipe e comprou. Às vezes a pessoa assistiu o vídeo em 2X e decidiu comprar. Às vezes a pessoa viu um e quis comprar. O grande problema hoje é, um faz uma estratégia, um falou que vai fazer a semana X. Aí, uma pessoa que não faz nem ideia, vou fazer também. A mesma coisa. E o pior é que imitem tudo. Não, eu vou imitar. O horário vai ser 6 horas e 7. Não, vai ser 9 horas e 7. Vão ser 30 dias. Quando, na verdade, o público dele não está nas lives. O público dele não quer algo ao vivo. O público dele quer uma proposta. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer vender mentoria? Mentoria tem duas maneiras de você vender. Duas. Ou você faz uma carta de vendas direto e faz a proposta e a pessoa entra em contato. Ou você faz uma apresentação com começo, meio e fim e já faz a proposta. A pior coisa para você vender mentoria é algo progressivo. De 3, 4, 5 dias. Porque uma pessoa que quer comprar mentoria, ela quer orientação. Ela quer direcionamento. Ela quer conversar com você. Ela não quer ficar te ouvindo. Ela quer falar. Ela quer falar. Ela quer falar. O problema é que a galera acha que o público quer ficar só ouvindo. As pessoas querem falar também. Ele quer levantar a mão e falar o seguinte. Olha, o meu problema é esse. O meu negócio é esse. O que é que eu faço? Faz isso, faz isso, faz isso. Olha, eu não estou conseguindo emagrecer. Será que eu sou cometer esse erro? Faz isso, faz isso, faz isso. Inclusive, o meu programa te ajuda. Aí não. Agora, vamos fazer a maratona. Vou fazer também. Entenda. Eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que a semana não funciona, que a maratona não funciona, que a estratégia A não funciona, que a estratégia B não funciona. Essas estratégias funcionam. Mas o que eu quero dizer, que é óbvio, é que não obrigatoriamente funciona para todo mundo. Ou não obrigatoriamente vai gerar o melhor resultado para todo mundo. ontem eu conversei com um empresário, que há muito tempo, ele estava fazendo várias e várias e várias e várias e várias e várias lives e nunca vendia. E aí, quando ele decidia vender, muitas pessoas falavam, cara, olha, só com o conteúdo gratuito das lives foi demais. Eu não vou comprar agora, não. E eu dei só um conselho para ele. Você não precisa parar de fazer lives todos os dias. Só me faz um favor, para você mesmo. No final de cada live, vende? No final de todas as lives, ele vende. Todas as lives, ele vende. Ele convida a galera para conversar, entrega um conteúdo e no final ele faz uma oferta. Ele ajuda as pessoas a fazerem investimentos. Pronto. E outro eu assisti uma live dele, eu falei, cara, a copia está refinadíssima. Por quê? Ele começou a vender em todas as lives. E ele começou a vender sempre. Isso que vocês precisam entender. Ah, não, mas não, Nathanael, mas é porque tem que fazer 20 dias e só... Cara, para de imitar, meu. Para de imitar. A tua empresa é tua. O teu negócio é teu. Faz do jeito que você quiser. Você pode ter um modelo para você seguir? Pode, mas adapta para a tua realidade. Adapta para o teu produto. Putz, cara, você tem um produto que você consegue explicar em 5 minutos, só porque alguém falou, porque alguém está fazendo, você vai fazer em 30 dias? Para. Encontre algo que é personalizado para o teu negócio. Encontre algo que funcione para você. Então a galera fica imitando, como se o segredo e não segredo é você fazer uma live 9h3. O problema é que eu sou meio abusado para essas coisas. Desde criança eu sou muito teimoso. E eu acho que isso é uma virtude hoje no mundo dos negócios. Olha, todo mundo vai ter que vir amanhã com um short preto. Me dava logo uma vontade de falar, agora pronto, eu vou com um short branco se eu quiser. Eu sempre fui meio teimoso nesse sentido. Então eu nunca gostei daquilo que falava, não, tem que ser desse jeito. Nunca, nunca. Eu sempre tive essa reação, tá, mas se eu quiser fazer diferente, qual o problema? Na faculdade, primeiro semestre, a professora falou o seguinte, olha, eu quero que vocês façam um trabalho sobre um filme. Todo mundo vai assistir esse filme. E tem a opção aí de você fazer com uma propaganda, se você quiser. Eu falei, ah, eu prefiro fazer com propaganda, ao invés de fazer o filme. Porque eu sou publicitário, eu quero analisar propaganda. Foi muito mais difícil fazer com propaganda, eu tirei a metade da nota. Todo mundo tirou nota boa, eu tirei a metade de... Porque ela disse que eu não consegui entender a propaganda. Beleza, me ferrei. Mas, pelo menos, eu quis fazer um negócio diferente. Então, eu penso o seguinte, eu não sou contra você seguir modelos, até porque eu ensino modelos pra vocês. Eu sou contra você ficar refém de não parar pra pensar com a sua própria cabeça no sentido da tua empresa. Então, eu não consigo conceber como que o empresário, que tem um produto que ajuda a emagrecer, achar que ele precisa passar 30 dias. Meu amigo, 30 dias, a pessoa já engordou de novo. Ela já aumentou de peso, ela já se frustrou, ela já pisou na jaca, já comeu a jaca. O grande ponto é que cada vez mais a galera fica imitando... E o pior é que a galera imita, bem bonitinho, as postagens do mesmo jeito. Nossa, tudo do mesmo jeito. Meu Deus, cara, me dá logo uma preguiça. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, por essa minha teimosia, eu tenho aí uma certa perda nesse sentido. Por quê? Por exemplo, se eu fizesse um lançamento, uma vez a cada 3 meses, 5 meses, usasse a estratégia de lançamento, eu sei que eu venderia. Porque o lançamento funciona. E eu tenho a competência e habilidade. Eu, por muito tempo, ajudei muitas pessoas a fazerem lançamentos com a agência. Eu sei fazer. Só que eu não faço. Por quê? Porque eu não quero fazer o que todo mundo faz. Da mesma forma, se eu fizesse uma maratona... Meu amigo, a minha maratona seria top das galáxias. Seria topzera, mas eu não faço. Porque eu não quero que as pessoas olhem pra mim e falem... Meu Deus, mais um fazendo esse negócio. Não quero. Eu não fico usando grupos no WhatsApp ininterruptamente, porque eu não quero ser mais um. Eu não fico fazendo grupos e mais grupos no Telegram e canais, porque eu não quero tudo que... Começaram a fazer, eu paro. Tem coisas que eu fazia antes. Começaram a fazer, eu paro. Porque eu tenho aversão à boiada. A todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque esse é o começo do fim. Só que o problema é o seguinte. E eu estou nos bastidores, eu posso falar isso pra você com 100% de... Transparência, credibilidade e certeza que eu estou falando. Funciona mais ou menos assim. O camarada começa a fazer estratégia. Ele é o primeiro a fazer. O negócio tá bombando. Pum, pum, pum. Começa a dar resultados. Chegam os primeiros seguidores. Começam a fazer também. Brum, explode. Aí entra na massa. O negócio começa a parar de funcionar, porque tá todo mundo fazendo. Aí a galera começa a vender, ensinar como é que faz a estratégia, que já parou de funcionar como funcionava antes. Aí fica um monte de diabestado, atrasado, tentando aprender uma estratégia que já perdeu 40%, 50%, 70%, 70% da sua eficiência. Ou pior, não é pra você. Então assim, eu acredito que você tem que ter um portfólio. Você tem que ter estratégias pra você trabalhar. Você tem que ter estratégia. Você tem que ter modelos. Só que eu não quero chegar aqui e interprete o que eu estou falando, tá? Eu não quero chegar aqui como, ah, o Natanel tá falando de obra. Não, eu estou trazendo clareza pra você. Porque eu busco inúmeras estratégias pra vender. Eu não dependo só de uma. Só que eu quero vender todo santo dia. Eu quero vender direto. Eu não posso nem falar mais todo santo dia, porque agora eu falo vender todos os dias, porque eu quero botar o santo, né, agora? Mas enfim. Porque é isso, cara. Nenhuma empresa sobrevive se não vender todos os dias. Seja um dia de santo, seja um dia não. Cara, em 2014, quando eu comecei a fazer minhas primeiras palestras, falando sobre criar um sistema de vendas online desenhado pra vender todos os dias, em 2014, primeira vez que eu falei sobre vender todos os dias, eu falei, cara, é isso. Todos os dias tem que ter alguma coisa diferente pra vender. Todos os dias tem que ter alguma estratégia. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias alguém pode ouvir a tua mensagem e comprar o teu produto. Todos os dias pode ter alguém que vai ouvir a tua mensagem e vai comprar o teu produto. E eu vou mostrar pra vocês agora algumas opções. Eu vou passar por cada uma delas. E eu quero que você analise. Isso faz sentido pra minha empresa? Isso não faz sentido pra minha empresa. Isso é bom pra minha empresa? Isso não é bom pra minha empresa. Eu preciso fazer isso agora? Eu não deveria fazer isso agora. Eu quero que você analise isso. Todo mundo preparado? Vou mostrar 12 modelos de campanhas. 12 estratégias de campanhas. 12 opções. E aí você vai falar, isso não faz sentido pra mim. Isso faz sentido pra mim. Isso pode me ajudar. Isso não pode me ajudar. Percebe, gente? Percebe os pontos? E é o que eu quero falar pra vocês. E aí, ó. Presta atenção, tá? Eu não quero que vocês usem isso como desculpa. Ah, é. Porque tem gente... Eu não quero que você seja esse tipo de mala. Só fica reclamando das coisas. Ah, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Fica só reclamando. Tá, mas o que você faz diferente? Então, o ponto-chave é... Você não deve ficar dependendo de uma única estratégia. Você precisa ter um portfólio de estratégias. E você não deve imitar o que todo mundo está fazendo. Você precisa pensar se isso serve pra você, se faz sentido pra tua empresa você colocar essa estratégia em prática. Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Beleza? Maravilha? Então, vamos lá. Primeira campanha. A campanha da pesquisa interna. O que é a campanha da pesquisa interna? Basicamente, significa você convidar o teu público para responder algumas perguntas. Você convida a tua audiência pra falar mais sobre os seus bastidores. Agora, vamos lá. Faz sentido pra sua empresa, pro momento agora, a pessoa falar sobre os bastidores dela? Como que você identifica isso? Geralmente, quando que vale a pena usar esse tipo de estratégia? Quando você está atuando em um nicho, onde essa pessoa, ela já viu muitas opções. Muitas possibilidades. Ela já sabe o que precisa ser feito, só que ela ainda não encontrou algo que gere resultados pra ela. Então, por exemplo. Emagrecimento. Ora, a pessoa tentou fazer dieta ABC, exercício ABC, não deu certo? Você pode fazer uma pesquisa com ela. Vamos lá, eu quero conhecer um pouco mais o que você tem feito. O que você já buscou. Eu quero entender mais da tua situação. E aí, você me fala. Então, você está pedindo pra pessoa falar sobre ela. Porque, geralmente, aqui, você está falando com um público que já tentou algo e não conseguiu. Se você tem um produto que resolve um problema de uma pessoa que já tentou fazer algo e não deu certo, essa campanha é muito boa. Porque como que funciona essa campanha na prática? Essa campanha, você vai mandar uma mensagem. Você vai postar no teu Instagram. Lembra que eu falei. O Instagram, ele vai servir como o ativador. Você vai postar no teu Instagram e você vai falar o seguinte. Gente. Eu fiz uma pesquisa. onde eu faço algumas perguntas pra entender mais dos teus bastidores. E essa pesquisa vai me ajudar a montar uma nova palestra que eu vou fazer. Onde eu quero ajudar pessoas que estão passando por uma determinada dificuldade no assunto X. Aí é o teu nicho. Então, basicamente, você está falando pra pessoa. Eu vou preparar uma apresentação e eu quero te ajudar da melhor maneira possível. Então, preenche essa pesquisa porque essa pesquisa vai me ajudar a te dar uma orientação. Só que qual que é o ponto-chave? Quando a pessoa preencher essa pesquisa, ela vai preencher a pesquisa. Você pode fazer no Google Docs. Na página de obrigado, você vai colocar um link. O Google Docs permite você colocar um link após a pesquisa. Você fala, olha, obrigado por você ter preenchido essa pesquisa. E como uma forma de te agradecer, eu liberei essa oferta especial pra você. E aí você pode colocar uma oferta especial pra pessoa que pode ser um desconto, pode ser um bônus, pode ser um produto de menor valor, pode ser um pacote de livros. Isso aqui gera muitas vendas. Por quê? A pessoa, primeiro, ela sentiu ufa, desabafei. Nossa, que legal. Falei tudo que estava engasgado. Ela já se sente melhor. Ela sabe que vai ter uma palestra. Já se sente uma expectativa. E agora você deu um presente pra ela. Obrigado por você ter preenchido essa pesquisa por conta disso eu liberei uma oferta especial pra você. Agora você está dando um incentivo pra essa pessoa. A taxa de conversão da pesquisa interna gira em torno de 5%. Conversão imediata. 5% das pessoas que vão preencher essa pesquisa podem comprar esse produto. Obviamente que você precisa saber fazer uma oferta bem feita, uma cópia bem feita. Mas aqui é a estratégia. Então, você concorda comigo que essa é uma estratégia que faz sentido? Você deixa que a pessoa fale a seu respeito. Você deixa que a pessoa te dê informações, obviamente, extremamente valiosas. Vocês entendem isso? Você deixa que a pessoa tenha uma visão do que pode ser feito. E agora você fala pra ela, olha, parabéns. Parabéns. Obrigado. Por você ter preenchido. E como uma forma de dizer obrigado pra você, aqui está uma oferta especial. Isso faz sentido pro teu mercado? Isso faz sentido pro teu nicho? Isso faz sentido pra tua oferta? Isso é algo que você consegue colocar em prática hoje? Isso é algo que mudaria o padrão daquilo que você está fazendo hoje? Se sim, ótimo. Uma opção pra você colocar em prática. Eu gosto muito dessa campanha também para novos leads ou novos seguidores. Porque você tem uma oportunidade de conhecer as pessoas. Você tem uma oportunidade de saber qual é o cliente. então essa é uma opção. Fácil de colocar em prática, rápido de colocar em prática e tem um segundo ponto. Algumas pessoas vão comprar. 5% em média vão comprar. Então você vai pegar quem comprou e você vai ler o relatório. Você vai ler as respostas de quem comprou. Claro que você vai ver as outras respostas, mas você vai prestar uma atenção especial e falar o seguinte, cara, quem comprou falou que tem esse problema aqui. Quem comprou ou disse que tem essa dificuldade. Quem comprou colocou essa meta. Você consegue conhecer o perfil do teu comprador. Você consegue conhecer o perfil do teu comprador. Olha que maravilha isso. Com uma postagem no Instagram e com o Google Docs e um link de uma página de vendas. Essa é uma campanha de pesquisa interna que pouquíssimas pessoas conhecem no Brasil porque a maioria só faz o que todo mundo está fazendo. Não tem modelos de campanhas. Não tem estratégias de campanhas. Não são especialistas em campanhas. Não tem um repertório de campanhas. Se você tem um repertório de campanhas, você consegue vender de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais inteligente, de uma maneira muito mais estratégica. Faz sentido ou não faz? Vamos para uma segunda opção. Campanha da lista de compradores. O que é a campanha da lista de compradores? É uma campanha onde você não promete um conteúdo para a pessoa. Você promete uma oportunidade de comprar com grande benefício. Ou seja, você pode chegar no teu Instagram e você pode falar o seguinte, gente, durante os próximos dois dias, eu vou liberar um cupom de 50% off no meu treinamento, no meu produto, XYZ, e eu ainda vou dar XYZ de bônus. Se você quer ter acesso a essa oferta especial, o link está na minha bio. Ou você pode mandar mensagem em box. Nesse caso, você não está convidando a pessoa para ver uma palestra, você não está convidando a pessoa para ver uma aula, você está dizendo, olha, eu tenho uma oferta especial que vai durar pelos próximos dois dias. Se você quiser ter acesso a essa oferta, está aqui. Ou seja, você está convidando a pessoa para comprar. agora eu te faço uma pergunta. Será que não existe? Será que não existe? Presta atenção. Será que não existem pessoas que te acompanham no Instagram? Será que não existe pessoas nesse Brasil de meu Deus que podem olhar a tua postagem e falar o seguinte, nossa, está com um desconto, está com uma promoção, eu tenho interesse nesse assunto, eu quero. alguma vez na sua vida você já entrou numa loja porque na frente da loja estava dizendo que estava na liquidação, estava com desconto, que sei lá, a oportunidade de comprar algo com benefício, a oportunidade, preste atenção, a oportunidade de você apresentar uma chance para a pessoa de comprar com benefício também é um atrativo. só que muitas pessoas elas se limitam a ah não, vou fazer uma série de 10 lives. Meu Deus, esquece live por um pouquinho de tempo. Não é só de live que vive as suas vendas. Não é só de live no Instagram todos os dias que você pode ter resultado. Existem outras opções. Existem outras possibilidades para você trabalhar. E quanto maior o teu repertório, quanto maior o teu repertório, mais fácil você vender. E é por isso que eu falo, gente, você precisa se transformar em um expert em vendas online. Um especialista em vender todos os dias. Tem alguém aqui que é dono de agência? Alguém aqui que está me ouvindo é dono de agência? Dono de agência? Alguém aqui é consultor? Ou pretende prestar algum serviço de consultoria? Tem alguém aqui que é consultor? Tem alguém que é dono de agência? Tem? Tem alguém aqui? Só para conhecer um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Alguns de vocês aqui são personagens, são nutricionistas. Alguns de vocês têm outras profissões, certo? e às vezes o teu produto ainda não vingou. Você concorda comigo? Você concorda comigo que isso aqui que eu estou te ensinando você pode vender para outras empresas? Sim ou não, gente? Você pode ou não pode vender isso aqui para outras empresas? Você chegar para uma empresa e falar o seguinte, olha, eu tenho aqui um portfólio de 12 campanhas. Eu posso te ajudar a implementar essas campanhas. eu posso te cobrar 5 mil reais para implementar essa campanha ou duas campanhas ou três campanhas. Você concorda comigo que isso pode te gerar um rendimento financeiro? Você que é dono de agência, você que é consultor, você concorda comigo que isso pode ser o produto a ser vendido pela tua agência? Os empresários hoje eles querem opções diferentes. O problema é que tem muitas agências hoje que estão enlouquecendo. Estão enlouquecendo. porque eles vão no cliente, eles chegam lá no cliente, aí eles falam, tá bom, vamos fazer uma maratona, vamos fazer uma live. E a agência fica maluca porque a agência tem que cuidar de tudo. E eu estou dizendo que existem clientes que pagam só para ter uma campanha como essa. Opções como essa. Então fica atento que você que é dono de agência você que quer o futuro das agências. Eu acabei de liberar um material para Eduz aí Eduz me pediu no atanel, cara, as agências estão precisando de ajuda. Tem agência que não está aguentando o ritmo, cara. É só campanha extensa, demorada, vários dias. O cara chega no final, o dono da agência está desistindo porque ele fala, meu Deus, tudo isso para ganhar isso. E eu tenho um modelo mais enxuto. O modelo mais enxuto você vende jobs, você vende projetos. Então tem agências que o cara vai cobrar 5 mil reais para implementar uma campanha dessa que ele faz super rápido com estratégia de dar resultado para o cliente e ele faz 10 projetos desse. E o mais interessante, ele pode ter pessoas na equipe fazendo, não obrigatoriamente ele. É o que eu chamo de uma agência enxuta. Uma agência enxuta é feita de uma dispensa de vendas online, um especialista em vendas online. E às vezes, você que está aqui me ouvindo, você que é empresário, você fala, eu tenho que vender. Deixa eu te falar uma coisa. Cedo ou tarde, você vai precisar ter uma agência interna, ou você vai precisar ter uma equipe de vendas, ou você vai precisar minimamente saber o que você tem que fazer no seu dia a dia. ou vocês começam a se especializar em vendas, ou vocês vão ficar feitos barata tonta, vivendo de miragens. Ah, tem gente fazendo isso, vou fazer também. Tem gente fazendo aquilo, vou fazer também. Você nunca vai ter propriedade para tomar as melhores decisões. E essa é a melhor coisa que você pode fazer. Então, essas campanhas aqui, elas representam a liberdade de escolha. Representa a liberdade de tomar as melhores decisões. Representa a liberdade de você falar, bom, não me importa o que as pessoas estão fazendo. Eu estou fazendo aquilo que faz mais sentido para a minha empresa agora. Eu vou fazer aquilo que faz mais sentido para a minha empresa hoje, para o meu negócio, nesse exato momento. Então, fiquem atentos a isso. Lista de compradores. É uma opção onde você já chama a pessoa para comprar direto. Elas já podem comprar o teu produto imediatamente. Com desconto, com promoção. campanha do evento ao vivo. Alguns de vocês já me viram. Vocês já me viram vender treinamento ao vivo? R$48,00, R$68,00. Onde eu coloco para acontecer em determinado dia? Vou fazer um treinamento aqui. Copa para anúncios. R$48,00 do primeiro lote. Vocês já me viram vendendo isso? É familiar para vocês essa estratégia que eu uso? Treinamento ao vivo, duas horas. A pessoa paga R$48,00. Fica gravado. Ela participa lá comigo. Vocês já me viram fazendo essa estratégia, certo? Nessa estratégia, a pessoa pagou para assistir um treinamento. Ela recebe um treinamento. Ela recebe algo muito bom. Mas dentro desse treinamento, eu vendo outro programa. A taxa de conversão em uma campanha ao vivo como essa, dependendo do ticket, gira em torno de 10%, 8%. Ou seja, eu vendi algo que a pessoa já vai ficar muito feliz, foi acessível, eu coloco um volume maior de pessoas, e lá eu converto muito bem para outros produtos. então essa é uma estratégia muito boa, onde você pode fazer treinamentos ao vivo, eventos ao vivo, onde você pode colocar as pessoas para participar de algo com você ao vivo, que elas já compraram, estão recebendo material, que elas vão ficar felizes com aquele material, e elas podem avançar. Essa é uma outra opção que você pode fazer. Faz sentido para o teu negócio ter treinamentos ao vivo? ter eventos ao vivo? Ter algo que você possa colocar em prática, que as pessoas vão participar e já vão ficar muito felizes com aquele resultado e elas podem querer avançar? Essa é uma outra opção que você pode trabalhar. Essa é uma outra estratégia que você pode colocar em prática. Esse é um outro pilar que você pode colocar em prática. Bingo! Olha essa opção, gente. Olha essa opção. Olha essa escolha que você pode fazer para o teu negócio. Enquanto está todo mundo fazendo a mesma coisa, por que você não faz algo diferente? Olha as opções que eu estou te dando aqui. Campanha, teste, portal de membros. Faz sentido para o teu negócio ter um portal de membros? Faz sentido para a tua empresa ter recorrência? Então, beleza. Qual a melhor estratégia para vender recorrência? Você pode fazer a estratégia do trial, que a pessoa experimenta por três, sete dias e ela decide se vai continuar ou não. Qual o melhor momento de encaixar a recorrência no teu negócio? Vale para todo mundo? Não vale para todo mundo? Como é que você toma essa decisão? Como é que estrategicamente você pode tomar essa decisão? E como que você pode usar o conceito de teste para vender um produto que não seja necessariamente recorrência? Existe uma estratégia de vendas onde você convida as pessoas para uma aula inaugural ou você convida a pessoa para participar de uma aula experimental onde basicamente você vai chegar para as pessoas e falar o seguinte olha eu tenho um curso chamado 1, 2, 3, 4 e eu vou liberar algumas vagas para você que tem interesse de participar como um ouvinte para você conhecer como é que funciona e a pessoa ela se cadastra para assistir uma aula que você está dando para outras pessoas você pode fazer isso com uma mentoria também você tem uma mentoria paga e você fala olha eu vou liberar algumas vagas para você assistir como ouvinte para você saber como é que funciona para você entender como é que é a mentoria aí a pessoa assiste a mentoria e fala caramba eu quero eu quero eu quero dependendo do teu nicho do teu produto vale a pena você fazer o trial para essa pessoa deixar que ela experimente algo deixar que ela participe e a experiência possa gerar conversão para essa pessoa depende do teu nicho depende do teu modelo de negócio vocês entendem que eu estou usando muito a palavra depende 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 porque depende você tem que saber tomar essa melhor decisão senão você erra feio e erra feio mais uma campanha mais uma opção que você pode trabalhar outra possibilidade campanha para venda de serviço ou também serve para mentoria nessa campanha basicamente você faz uma oferta onde você diz para a pessoa olha você quer saber como é que eu posso te ajudar pessoalmente a resolver esse problema preenche esse cadastro que você vai ter acesso a uma apresentação detalhada de como funciona a minha prestação de serviço ou como funciona a minha mentoria e aí você pode usar também para o treinamento então por exemplo quanto de vocês aqui tem um produto digital pronto para ser vendido gravado está gravado produto digital gravado quanto de vocês aqui tem um produto digital gravado pronto para ser vendido está ali pronto para ser vendido é só as pessoas comprarem quantos aqui fala para mim demora um pouquinho tem um delay mas fala para mim quantos de vocês tem um produto digital eu vou te dar uma sugestão ao invés de você ficar vou fazer uma live vou fazer um vídeo vou fazer isso você pode chegar para as pessoas e falar o seguinte gente deixa eu falar uma coisa para vocês eu tenho um curso de oito modos chamado XYZ se você quer fazer um tour pelo meu treinamento faz esse cadastro porque eu vou te apresentar todos os detalhes do treinamento então você está dizendo para a pessoa coloca aqui o teu e-mail que você vai assistir a uma apresentação aí quando a pessoa coloca o e-mail oi, tudo bom? aqui é a Vanessa seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda eu vou te apresentar agora os bastidores de como que funciona esse treinamento vamos lá o módulo 1 no módulo 1 eu vou falar sobre isso, isso, isso aí tem essa aula tem essa aula aqui essa aula aqui eu gosto muito que essa aula fala isso, isso, isso tem esse material aqui tem isso aqui tem isso aqui vamos para o módulo 2 no módulo 2 eu ensino isso aí você vai mostrando as aulas você vai mostrando os vídeos você vai mostrando o material de apoio aí você vai apresentando você vai fazendo um tour do curso ó, como é que funciona isso? o que eu ajudo nisso? o que eu ajudo naquilo? pronto agora você conheceu todos os bastidores do meu treinamento para te dar um incentivo maior você que fez o teu cadastro para ver esse tour eu vou liberar uma oferta para você que vai durar pelas próximas 24 horas se você comprar esse treinamento pelas próximas 24 horas você não vai pagar o valor de X eu vou te dar um desconto de X% eu vou te dar esse bônus a pessoa colocou e-mail porque ela queria ver os bastidores do teu treinamento olha a qualificação desse público que é muito maior gente isso não significa que você não possa fazer aulas gratuitas vídeos gratuitos mas não dependa só disso olha quantas ideias eu estou dando para vocês quantas ideias eu estou dando para vocês para vocês venderem para vocês terem resultado se você tem um curso gravado faz essa bendita apresentação chega para as pessoas e diz olha eu fiz um vídeo mostrando todos os bastidores do meu curso vocês estão entendendo gente vocês estão entendendo cara eu estou dando ideia para vocês só para ganhar dinheiro tudo que eu estou falando para vocês se resume a maneiras de ganhar dinheiro aí eu não consigo entender como que o empresário acorda pela manhã e vai dormir à noite sem fazer nenhuma venda eu até entendo essa pessoa não sabe isso que eu estou mostrando aí a pessoa acorda fica fazendo um monte de live fica fazendo um monte de postagem e não coloca uma campanha para rodar cara está aqui a campanha pega lá 30 minutos grava a tua tela e explica o teu curso será que não existem pessoas que vão olhar para você e vão pensar o seguinte vão olhar para a tua postagem e falar no teu curso eu tenho interesse em saber como é que funciona esse curso eu tenho interesse em saber como é que funciona esse treinamento e ela colocou o e-mail só que todos vocês acham que não tem que fazer 10 lives tem que fazer 20 vídeos não apresenta o bendito produto apresenta o bendito produto faça a bendita oferta outra campanha aqui oferta relâmpago qual que é a diferença da oferta relâmpago para a campanha de lista de compradores aqui você está dando bônus para um produto que já existe você pega um produto que você tem e você cria uma condição especial na oferta relâmpago você está antecipando algo que vai chegar você pode vender antes de ter o produto pronto é uma oferta relâmpago você chega e fala galera eu vou criar um eu estou escrevendo um livro novo e no livro eu vou falar sobre blá 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 etc 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 você quer comprar com benefício então compra agora quando o livro sair você é o primeiro a receber então a pessoa compra algo que vai chegar é uma pré-pré-venda ele sabe a ideia ele sabe o que é a promessa mas ainda não está pronto ele vai ser um dos primeiros a receber por isso que ele está recebendo com desconto é a mesma coisa comprar uma casa na planta você sabe que ali vai ter uma casa mas ainda não está pronta eu faço muito isso olha eu vou criar um novo treinamento que vai ser assim 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 tal 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 você quer receber o valor de pré-venda está aqui uma oferta relâmpago algo rápido algo que dura ali um, dois, três dias algo que vai chegar então você pode fazer sua oferta relâmpago e isso te ajuda a testar novos produtos isso aqui quando você já tem uma audiência e você quer testar cara o que esse pessoal pode querer comprar aí você pode fazer uma oferta relâmpago você está testando a demanda você foi lá fez uma oferta relâmpago e aí essa oferta relâmpago pode dar alguns dias a mais dependendo do tipo da oferta pode cinco, sete dias no máximo se for por exemplo um curso que você queira lançar porque você tem mais tempo para falar mas o ponto é você vendeu antes de gravar o curso porque você sabe bom as pessoas têm interesse nisso as pessoas estão interessadas nisso ah Natanel mas e se eu fizer a oferta relâmpago três pessoas comprarem e ninguém mais comprar vou ter que gravar um curso para três pessoas então sabe por que isso acontece porque você não sabe o que está fazendo para você fazer a oferta relâmpago é muito importante que você tenha feito algumas outras campanhas antes eu estou mostrando para vocês várias opções de campanhas mas eu não estou entregando para vocês a ordem das campanhas porque existe uma ordem para seguir Natanel você vai entregar a ordem para a gente? não por quê? porque eu vendo isso eu vendo isso na minha mentoria eu não posso criar uma ordem única para todo mundo eu preciso conhecer a tua empresa do teu negócio dependendo da tua empresa dependendo do teu negócio dependendo da tua situação atual eu crio uma ordem para você começa por essa depois faz essa depois faz essa depois faz essa eu não posso falar para uma pessoa que tem lista de e-mails fazer a mesma campanha de uma pessoa que não tem lista eu não posso falar para uma pessoa que já está vendendo fazer a mesma campanha para uma pessoa que não está vendendo então cada empresa tem uma ordem específica cada empresa tem uma ordem específica beleza tem um clube de compra VIP que é uma campanha onde você pode vender produtos físicos é o melhor pra vender produtos físicos, onde você cria uma espécie de Black Friday na hora que você quiser, você não precisa esperar a Black Friday chegar, você pode fazer a Black Friday na hora que você quiser só que o clube de compras VIP você também pode usar pra produto digital pode, só que a diferença é a pessoa não se cadastra pra comprar um produto específico a pessoa se cadastra pra ter acesso a opções específicas então por exemplo galera, clube de compras VIP da Marketing com Digital na sexta-feira eu vou liberar 25 produtos digitais nossos com desconto você vai ter um portfólio de 25 super ofertas pra você aproveitar então na sexta-feira eu vou liberar 25 produtos com desconto se você quer ter acesso a essa lista especial que não vai ficar disponível em lugar nenhum somente pra quem fizer parte do clube de compras VIP faz o teu cadastro agora que na sexta-feira você vai conhecer todos os produtos que eu liberei pra você aí quando for na sexta-feira tá lá um TikTok no relógio e tem 25 produtos com desconto a pessoa pra escolher o que ela vai querer comprar se ela vai comprar um se ela vai comprar dois se ela vai comprar todos se ela vai comprar nenhum mas eu condicionei a pessoa a se cadastra pra tal dia você comprar essa lista de opções com desconto é uma coleção nova com desconto isso aqui é válido pra quem tem muitos produtos fazer um clube de compras VIP um portfólio e óbvio pra quem vende produtos físicos vocês tão pegando gente eu vou te falar se você só tiver prestando atenção aqui no que eu estou te explicando se você tiver só acompanhando esses elementos que eu estou te explicando você já começa a entender já começa a entender os processos de vendas e o mais legal gente é que assim ó tudo o que eu estou falando aqui é do mundo físico é do marketing de resposta direta da época da carta às vezes vocês escutam uma apresentação e falam ah esse é o funil do fulano é coisa nenhuma isso aqui é lá de 1910 isso aqui é do mundo físico clube de compras VIP já existia no mundo físico trial já existia no mundo físico convidaram as pessoas pra participar de uma apresentação ao vivo de uma palestra ao vivo já existia no mundo físico tudo isso aqui é de 1910 para de ficar achando que é coisa do digital coisa digital coisa nenhuma isso aqui é de 1910 tudo que eu estou mostrando pra vocês são adaptações que foram feitas de um negócio de 1910 1920 lá nas antigas e olhe lá talvez antes disso tudo isso aqui já foi feito o clube de compras VIP é uma criação antiga você tem anúncios de um clube de compras VIP na Macy's por exemplo em jornais de 1903 de 1915 eles já faziam isso porque eles mandavam eles faziam anúncios nos jornais todos os dias e eles sabiam que se eles ficassem fazendo sempre a mesma oferta sempre a mesma promoção parava de vender e é por isso que eles criavam novas estratégias só que a tomada de decisão do que você vai fazer é extremamente importante é exatamente isso o ponto chave que eu vou trabalhar e aí o que é legal gente vocês entenderem eu sempre falo isso quando as pessoas elas começam a desenhar essa estratégia quando as pessoas começam a visualizar é muito legal isso porque gente a resposta para o futuro a resposta para o futuro está no passado a resposta para o futuro está no passado galera por isso que eu estudo tanto as campanhas de marketing de resposta direta do passado porque eu consigo ver exatamente a implementação da estratégia nesse momento eu consigo ver adaptação para esse momento e aí você começa a olhar e você fala caramba mas isso aqui é de 1900 nossa mas é a mesma coisa que é feita hoje caramba olha isso aqui o clube de compras VIP tem anúncios de 1915 1915 campanha do blog é quando você já tem aí uma produção de conteúdo mais frequente campanha do blog também serve para campanha do youtube onde você divide um conteúdo em três partes texto isso aqui também já era feito na época dos anúncios lá em 1900 eles entregavam um conteúdo no jornal uma série no jornal eles colocavam assim parte 1 de 3 e eles davam um conselho para a pessoa melhores maneiras para você conseguir 1,2,3,4 aí no outro dia no jornal a pessoa abriu o jornal já procurando cadê a parte 2 no outro dia abriu o jornal cadê a parte 3 e ele liberava uma oferta gente eles já faziam isso no jornal no jornal impresso a pessoa pegava o jornal para ler aquela matéria porque ele sabia que no outro dia teria aquela matéria o espaço é o público editorial o espaço do texto David Ogley fazia isso maravilhosamente bem entregava um conteúdo no jornal e no final fazia uma oferta entregava um conteúdo no jornal e no final fazia uma oferta entregava um conteúdo no jornal e no final fazia uma oferta cria um tutorial cria um material complementar cria alguma coisa que você possa chegar para as pessoas e fala o seguinte olha eu vou te mostrar como resolver esse problema eu vou dividir isso em 3 partes aí você cria uma expectativa mas é 3 dias gente não 3 meses não 3 meses vocês estão entendendo isso vai abrir a mente olha gente vamos lá quantas opções eu já dei para vocês aqui de campanhas quantas opções caramba Natal putz nossa meu Deus e agora qual a primeira que eu faço calma daqui a pouco eu falo como é que eu posso te ajudar nisso e outra todas elas podem ser rapidamente ativadas pelo teu Instagram sabe qual é o problema e aí me fala se vocês concordam comigo ou não a galera fica qual a melhor linha editorial para o Instagram que conteúdo eu posto no Instagram posto frase posto vídeo posto isso e sabe o que eu penso nisso aqui qual a campanha você vai ativar agora no Instagram campanha de uma série de lições um blog cubo de compras VIP oferta imediata qual a campanha você vai ativar no teu Instagram qual que é a campanha que você vai usar vocês entendem que não é sobre decidir o que você vai postar é sobre decidir que campanha vocês vão usar gente ah como eu queria que mais pessoas aprendessem isso o mais rápido possível só que vocês que estão aqui comigo vocês estão preparados para isso nem todo mundo está preparado para isso porque a pessoa para pensar em vender todos os dias em múltiplas campanhas em formatos diferentes de campanhas ela precisa estar em um estado mais maduro de resultados é o empresário que entende que não existe mágica que não existe milagre que não existe modelo perfeito eu não estou dizendo que o modelo que eu ensino ele é perfeito não é perfeito mas quando você une várias estratégias com o mesmo objetivo de vender todos os dias você tem muito mais resultados então para mim é muito simples eu faço uma estratégia que me dê um resultado eu faço uma segunda faço uma terceira eu tenho várias opções e eu vou tomando decisões se você escolher uma dessas campanhas e não der certo você sabe que alguma vai dar certo alguma vai dar certo então você não fica mais cego você não fica mais perdido essa é a oportunidade esse é o pilar central aí você tem o mini treinamento que é uma outra campanha vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 oferta Nathanael qual que é a diferença entre o mini treinamento e o lançamento o lançamento ele sempre tem aquela criação de expectativa é um foco nos gatilhos mentais é uma abertura é um momento de escassez o mini treinamento todos os vídeos você já vende fala galera beleza criei um novo mini treinamento ensinando modelos de campanhas para você vender todos os dias serão 3 vídeos no primeiro vídeo eu vou mostrar campanhas para quem vende produto físico no segundo vídeo campanhas para quem vende produto digital no terceiro para quem vende campanhas quem quer vender serviço só que no final de cada vídeo eu já faço um pitch por isso que tem esse botãozinho verde aqui porque tem pessoas que elas vão assistir o primeiro vídeo e elas já querem comprar a pior coisa que tem a pior coisa que acontece é pensar o seguinte cara vamos lá como que eu posso como que eu posso preste atenção o que que eu preciso fazer o que que eu preciso me concentrar onde que eu preciso me organizar onde que eu preciso criar uma estratégia para que a minha empresa tenha resultados então você vai olhar para cá e você vai entender o seguinte que existem pessoas que já podem querer comprar no primeiro momento existem pessoas que elas já vão ver isso aqui elas já podem querer comprar o teu produto elas não precisam obrigatoriamente passar por todo o processo agora claro a pessoa passou pelo primeiro você tentou vender para ela ela falou não ainda não ela foi para o segundo não ainda não ela foi para o terceiro não ainda não e às vezes ela passou para o meu treinamento depois ela foi para o webinar aí ela comprou ou ela passou para o webinar depois ela foi para o meu treinamento aí ela comprou vocês estão entendendo gente vocês estão captando a mensagem eu não posso depender só do meu treinamento para vender mas eu uso ele para vender só que a pessoa entrou na tua lista de e-mails passou por o meu treinamento não comprou você convidou ela para participar de um webinar não comprou você mandou uma série para ela e fez a oferta também não comprou aí você fez um outro meu treinamento agora ela comprou uma hora a pessoa compra seja aquele produto que você está oferecendo naquela campanha ou novos produtos que você possa criar só que você vai ter uma vantagem que você fez um webinar tem pessoas que vão comprar naquela hora na segunda-feira você vendeu na terça-feira você pode fazer um outro webinar vendeu de novo na quarta você pode começar o meu treinamento tem pessoas que já compraram o primeiro vídeo na quinta você colocou o vídeo 2 mais pessoas compraram na sexta você mandou o vídeo 3 mais pessoas compraram no sábado você mandou para a oferta no domingo você mandou para a oferta na segunda-feira você fez um clube de compras VIP mais pessoas compraram então você pode alternar entre todas essas campanhas você pode trabalhar em todas essas campanhas esse é o ponto-chave esse é o pilar fundamental esse é o pilar crucial que vocês precisam trabalhar e esse é o ponto que nós precisamos nos concentrar é isso que vocês precisam prestar atenção beleza gente vocês estão pegando o ponto vocês estão pegando aqui a estratégia central de identificar de ler de visualizar como que é uma rotina que vende todos os dias e o instagram ele serve ele serve pra isso o instagram ele serve pra dar essa leitura o instagram ele te ajuda a visualizar o todo também porque ele ativa essas campanhas e esse é o ponto fundamental e esse é o ponto crucial e vocês precisam prestar muita atenção vocês estão me ouvindo gente eu vi aqui falando que deu uma travada estão me ouvindo bem tá rolando direitinho tá tudo certo tem um delayzinho aí do que eu falo pra vocês escutarem mas me fala se está tudo certo se está rolando aí pra vocês demora um pouquinho mas vamos lá beleza então é isso tem essas opções aqui tá essas opções de campanha agora a pergunta chave é você quer a minha ajuda pra vender todos os dias você quer a minha ajuda pra colocar a tua empresa numa rotina de vender todos os dias você quer? quer que eu te ajude a desenhar as campanhas você quer que eu te ajude a desenhar estratégia você quer que eu te ajude a desenhar todos esses planos você quer que eu te ajude a avançar nessa jornada então é o seguinte eu vou te dar duas opções uma opção pra quem já está no nível mais avançado e quer algo mais premium algo mais VIP e uma opção pra quem está dando os primeiros passos primeira opção pra você que está no nível aí que quer um resultado mais rápido é a minha mentoria na minha mentoria eu pessoalmente vou te acompanhar e te ajudar a decidir e a implementar a melhor campanha pra você eu vou te ajudar a escolher a sequência de campanhas eu vou te ajudar a definir a estratégia que você vai colocar em prática eu vou te ajudar a tomar as melhores decisões a decisão estratégica para a sua empresa esse é o ponto chave então a oportunidade que eu quero dar é uma mentoria de vendas é uma mentoria onde eu vou analisar o teu negócio você vai ter a oportunidade de apresentar o que você está fazendo eu vou entender o teu produto entender o teu serviço e vou falar beleza a tua rotina vai ser essa você vai fazer isso aqui você vai fazer essa campanha depois essa e como fazer essa campanha eu vou te dar a oportunidade de saber exatamente como executar essa campanha não só no nível estratégico mas no nível tático e no nível operacional qual a melhor copy para essa página qual a melhor copy para essa qual a melhor oferta que e-mails enviar que anúncios criar absolutamente tudo o que você precisa para executar todas essas campanhas e aí você tem aqui 12 campanhas isso te dá um ano de vendas uma campanha por mês que você possa fazer mas mais do que isso a melhor sequência para você trabalhar a melhor sequência para você se concentrar a melhor sequência para você se organizar esse é o pilar fundamental essa é a estrutura mais importante que você precisa trabalhar esse é o pilar mais fundamental de todos saber o que fazer para você vender todos os dias e essa é a minha mentoria eu vou pedir para a equipe colocar o link do whatsapp para conversar com o meu time para você que quer saber da minha mentoria você quer entender como que funciona a minha mentoria investimento para fazer parte da minha mentoria 5 mil reais 5 mil reais para você fazer parte da minha mentoria participar dos encontros ao vivo ser acompanhado a mentoria a parte do conteúdo é entregue em grupo mas o direcionamento ele é individual ou seja você tem o seu momento de fala comigo você tem o momento de orientação comigo você tem o momento para tratar especificamente os seus bastidores então está aí o link eu vou pedir para a equipe colocar em todos os canais no youtube no zoom no webinagen no facebook todos os locais que o vídeo está rodando que a transmissão está rodando para a galera ter a oportunidade de ativar a equipe agora e conversar então você que quer saber mais da minha mentoria quer fazer parte de uma mentoria comigo que ela entregue o conteúdo em grupo mas a orientação ela é individual você vai entrar em contato com a minha equipe agora para garantir tua vaga para saber todos os bastidores para saber de tudo que funciona beleza então essa é a oportunidade para vocês Nathanael eu não posso fazer a mentoria não posso investir 5 mil reais agora meu negócio não me permite investir 5 mil reais agora e eu gosto de falar a prestação se você passar lá em 12 vezes dá 500 reais 500 dividido por 30 dá 16 reais por dia se você pode investir 16 reais por dia para ter uma mentoria que vai te ajudar a vender todos os dias aproveita essa oportunidade segunda opção Nathanael não tenho condições agora qual o próximo passo 16 reais por dia eu não tenho mas 5 reais por dia eu tenho a minha meu programa chamado Copy para Instagram onde lá eu vou ensinar isso aqui especificamente como que você cria essa campanha para vender no Instagram essa campanha para gerar seguidores para gerar vendas leads imediatamente como é que você usa o seu Instagram para vender todos os dias a diferença é na mentoria 12 modelos de campanhas acompanhamento individual eu, você você e eu cuidando da sua estratégia para desenhar um ano de venda para a sua empresa no Instagram uma campanha específica para ajudar a crescer o teu Instagram em termos de seguidores qualificados que são os seguidores lucrativos e você implementar uma campanha que vai te ajudar a vender todos os dias com o Instagram por que eu faço esse valor tão acessível porque eu quero que você comece aqui com uma campanha comece a vender comece a ter resultados financeiros e aí você fala cara, estou ganhando grana quero ganhar mais quero ir para a mentoria simples assim então eu faço esses programas mais acessíveis como uma porta de entrada para pessoas que querem ter um resultado para continuar avançando a jornada comigo mas se você está aqui e fala cara, eu já quero o completo eu já quero VIP eu já quero premium eu já quero individual eu já quero tudo que eu tenho direito aí você começa com a equipe e você pode entrar no meu programa de mentoria então claro e transparente essas duas opções claro e transparente essas duas opções que eu estou dando para vocês sem enrolação sem blá 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 sem mimimi sem nada eu tenho campanhas modelos de e-mails modelos de páginas tudo absolutamente tudo absolutamente tudo gente tudo 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 o que eu estou apresentando para vocês tudo tudo eu tenho essas campanhas feitas então assim não existe nenhuma campanha não existe nenhuma campanha que eu esteja mostrando aqui que eu não tenha feito que eu não tenha links de referência para mostrar para vocês que eu não tenha um exemplo prático um exemplo claro de como fazer isso porque todas essas campanhas eu já executei e eu executo então essa é uma oportunidade para que eu te ajude a colocar essa estratégia em prática modelo de página modelo de e-mail te dar feedback de copy te dar feedback de absolutamente tudo absolutamente tudo esse é o ponto fundamental esse é o pilar fundamental e é isso que eu quero que vocês prestem atenção é isso que eu quero que vocês se concentrem esse é o ponto chave beleza galera show maravilha top então vamos lá vamos lá está aí a oportunidade está aí os links eu tenho certeza a galera que vai entrar comigo na mentoria vai ter um avanço extraordinário nos seus resultados para você que está comigo que vai avançar no copy para o instagram você vai ter o seu primeiro resultado então agora é o seguinte meu amigo seu bolso é o seu guia se você não pode fazer parte da mentoria começa pelo copy para o instagram porque pelo menos você monetiza de uma maneira imediata e aí você pode avançar se você já pode fazer esse investimento na mentoria que é algo mais completo que é algo mais detalhado tem essas duas opções então eu deixo bem claro essas duas opções ah estou em dúvida como que funciona a mentoria como é que funciona isso como é que funciona aquilo conversa com a minha equipe conversa com a minha equipe e bate o papo com a equipe tá bom beleza conversa com a equipe para você entender desses bastidores como que a gente pode te ajudar a avançar nessa jornada para você vender todos os dias todos os dias e como que você avança tá bom beleza galera perguntas travou ou foi eu acho que travou galera travou ou foi aqui pelo menos eu estou vendo que deu uma travadinha não acho que agora voltou tá todo mundo me ouvindo tá rolando aí vocês estão me ouvindo tá dando certo testando são um dois três beleza alguma pergunta no de cópia essa é uma campanha será adequada a cada negócio sim eu dou uma orientação específica para a estratégia para o seu negócio então eu faço obviamente o que você deveria fazer para monetizar agora lembra gente o meu objetivo para a galera que vai entrar no cópia para o instagram é cara você precisa recuperar esses mil reais e você precisa fazer mais para você avançar é o seguinte mas claro que isso é impossível eu só tenho uma meta que você ganhe dinheiro participando do meu programa só isso você ganha dinheiro e aí você possa avançar porque tem gente que fica ai Nathanael meu sonho é um dia ir para um grupo de negócios meu sonho meu Nathanael não sei o que eu quero participar beleza é muito mais fácil eu te ajudar a ganhar dinheiro do que você ficar sozinho ah eu estou aqui tentando na hora que eu não eu te ajudo cara eu te ajudo eu te ajudo então é um programa muito específico é muito focado agora é o seguinte tem que implementar eu quero cases de sucesso eu quero pessoas que vão lá e vão fazer eu vou dizer o que você tem que fazer se você fizer você vai ter resultados porque ai você pode chegar e me cobrar e ai o que eu falo é minha garantia de reputação faz lá o que eu disse para fazer se não der certo fala mal de mim para quantas pessoas você conseguir eu tenho tanta convicção no que eu ensino que eu faço isso agora se você não fizer paciência né agora se você chegar com vontade de fazer acontecer Nathanael eu vou colocar em prática tudo o que você falar eu tenho certeza do teu resultado de um jeito ou de outro ou vai ou vai Nathanael fiz essa campanha não deu certo faz essa aqui agora não deu certo faz essa aqui agora agora deu certo agora deu certo beleza maravilha galera show de bola qual que é aquela oferta imperdível que está no order bump qual que é Gustavo qual que é a oferta que está no eu não sei qual que é você comprou a mentoria ou o copy para o Instagram mil reais Marise é a copy para o Instagram onde a gente vai fazer essa parte aqui nós vamos fazer essa parte aqui essa é a mentoria de 5k você aprende todas essas campanhas estratégia produto feedback é individual né essa aqui a gente faz em grupo eu vou ensinando para todo mundo a estratégia e aí eu vou fazendo as adaptações galera quem aqui que vende isso faz essa estratégia galera quem vende isso aqui faz isso ah e tem uma coisa no copy do Instagram eu olho o Instagram eu vou olhar o teu Instagram eu passo atividades para você fazer quem faz atividade eu vou lá e dou feedback então se você fizer atividade você vai receber o feedback para serviços a copy do Instagram serve exemplo academia coach consultoria cara funciona demais porque serviço você quer gerar conversa você quer fazer as pessoas conversarem com você ou experimentarem ou pedirem uma reunião então funciona demais um dos maiores cases que a gente tem de velocidade de resultado é para quem vende serviço inclusive tem consultores que estão aprendendo essa estratégia para vender para os seus clientes eles participam da mentoria para entender a estratégia para depois vender esse serviço beleza o que mais o que mais pergunta aí Fael e Natália se o Gustavo não estiver aí qual que é a oferta que está no Outer Bump o Robson está curioso ele quer comprar o Robson está assim se eu compro se eu não compro fala para mim o Robson qual que é o nome que eu te digo diz para mim qual que é o nome que eu não lembro tem tantas ofertas fala aí para mim qual que é beleza galera maravilha são de bola vocês curtiram vocês curtiram foi top eu dei opções aqui muitas opções para vocês monetizarem dei vários exemplos para vocês entenderem sabe cara foi top é o pacote de certificações deve ser o pacote ou o pacote de treinamento acho que deve ser o pacote de treinamento é 97 então nesse pacote de treinamento cara tem muita coisa legal de implementação imediato então se for o pacote de treinamento beleza vale a pena vale a pena se ó esse vale a pena porque tem coisas específicas por exemplo big ideas tem uma parte de postagens de sugestões então tem treinamentos que vão te ajudar sim então já já leva esse para casa também que vai te ajudar vai ser muito complementar vai te ajudar nessa acelerada nos processos ó sobre a copy para o instagram o material já está todo liberado tá o material já está todo liberado porque as reuniões vão acontecer depois de um período que vocês já tiveram acesso ao material para que vocês possam colocar em prática para que eu possa dar o direcionamento tá mentoria também já está tudo liberado já está tudo tudo compartilhado para vocês e a gente vai começar os nossos encontros então ó manda mensagem para a equipe galera está mandando mensagem para a equipe hein Nath o pessoal já começou a mandar mensagem aí o link está funcionando ó o Diogo abriu perguntou qual o link do whatsapp ah já colocaram aqui para ele ah eu não tinha visto aqui deixa eu ver deixa eu ver exatamente isso é professor Lúcio isso pegou ah foi mal conteúdo bom parabéns o que será que eu falei hein está ótimo o conteúdo parabéns sim é beleza show show ó está aí o link tá está aí o link para você conversar com a equipe está o link para você garantir a sua vaga a equipe colocou o link também para na página de vendas do copy para Instagram ah beleza ó você já pode ó a galera que vai comprar o copy para o Instagram então fala com a equipe também ó equipe eu quero comprar o copy para o Instagram fica mais fácil porque a equipe já te orienta em todos os passos tá para você preencher o formulário para você já passar por todas as etapas e a galera já mandar ver aí nos bastidores para você vender todos os dias então é isso se você quer vender todos os dias começando agora essa oportunidade você não vai mais ficar perdido não vai mais ficar confuso não vai ficar meu Deus o que eu faço agora para onde que eu vou que próximo passo eu tenho que dar que campanha eu coloco em prática hoje você vai ter uma direção do que fazer agora então essa é uma oportunidade tá bom essa é uma oportunidade vou comprar agora eu quero preparar meu Insta para os encontros ao vivo tenho o desafio de me posicionar como coach ou mentor de coach o que acha cara para mim sim o Instagram hoje tem uma possibilidade maravilhosa para você se posicionar porque a galera não está se posicionando lá o pessoal só fica dando dicas dicas e mais dicas e mais dicas quem se posicionar agora no Instagram tem vantagem porque é muito fácil as pessoas acabam perdendo atenção lá por mais que você goste de alguém você não consegue olha só presta atenção nisso por mais que você goste de alguém se a pessoa ficar entregando um monte de conteúdo é diferente da pessoa falar coisas que você gosta de ouvir então por exemplo por que as pessoas que me acompanham para valer elas continuam me acompanhando porque eu estou conversando com elas é uma conversa eu estou escutando o que elas dizem eu estou conversando sobre algo atual elas não estão vendo uma atualização aleatória de um monte de conteúdo vocês percebem a diferença então no meu Instagram eu converso com vocês eu chego lá e falo de coisas atuais eu chego lá e me posiciono eu chego lá e dou minha opinião e dou minha visão eu compartilho o que eu penso eu não fico lá jogando conteúdo eu fico conversando com vocês eu vou mostrando oportunidades então essa é a melhor maneira de se posicionar então estou aguardando o Robinson aí nesse nosso próximo passo ah e tem uma coisa tá eu já ia encerrando quem comprar agora durante a transmissão leva o bônus meu primeiro bestseller como que você escreve um livro e coloca ele na lista dos mais vendidos da Amazon clica agora pra falar com a equipe porque é isso garante que você tem esse bônus tá isso garante que você tem esse bônus beleza isso garante que você tem esses bônus ah Robinson o material já está todo liberado cara já está todo liberado você já vai começar a postar tem uns 23 modelos de copy tem 23 modelos pra você começar a postar por isso que eu vou dar feedback das postagens que vocês fizeram durante esse período até os encontros entendeu então já está tudo liberado eu vou dar feedback pra vocês do que vocês viram no material gravado os cursos já está tudo gravado tudo gravado tá jogo vai ser ao vivo cara o encontro do copy pra instagram vai ser tudo ao vivo por que eu gosto de fazer ao vivo jogo por conta disso a gente pode conversar eu posso dar feedbacks eu posso criar copy ao vivo eu posso chegar e mostrar pras pessoas como que faz a estratégia então por exemplo ontem ontem eu fiz uma uma apresentação onde eu criei copy ao vivo deixa eu mudar aqui a tela pra mostrar eu cheguei peguei aqui e eu fui mostrando na prática fui mostrando olha aqui o perfil da colega ela postou isso pizza de micro-ondas demora 10 minutos pra você fazer essa pizza fica uma delícia você pode fazer com farinha aí eu transformei isso aqui a deliciosa pizza de 10 minutos mais rápido que no iFood sem glúten só precisa de um micro-ondas quer acesso exclusivo a minha receita secreta eu liberei o link na bio por apenas 24 horas depois você poderá comprar por apenas 7 reais aí eu mostrei o exemplo aqui de outra colega ela postou isso aqui ceras inéditas e exclusivas precisamos estar sempre à frente mostrar que somos profissionais as clientes percebem isso por isso eu quero que você conheça a linha profissional de ceras depilatórias e desenvolvidas por mim aí eu transformei isso aqui as 3 ceras que somente profissionais extremamente atualizados conhecem existem alguns sinais que mostram se uma profissional está em um nível mais avançado ou iniciante talvez até amador um dos mais fortes é a cera que você usa existem ceras que te ajudam a depilar 10 vezes mais rápido com menos dor 50 vezes menos risco de manchar a pele será que o seu cliente quer isso? mais velocidade menos dor menos risco se você quer conhecer as ceras e ter acesso a uma oferta especial mande uma mensagem de box então Diogo é isso aqui que eu faço no programa nossos encontros ao vivo eu faço isso aqui eu pego a postagem eu ajudo a refinar eu ajudo a criar copy eu ajudo a melhorar o que precisa ser melhorado o colega aqui 3 principais erros de planejamento falei não cara não falo sobre erro faz isso aqui uma única página em pouco mais de 15 linhas é tudo o que você precisa quem planeja rápido implementa rápido eu criei alguns conceitos aqui então é isso que eu faço na mentoria eu te ajudo a criar conceitos para todas as postagens o mais importante eu te ajudo a pensar para você criar você vai aprender isso aqui também como é que você gera seguidores que começam a te seguir olha o Henrique aqui manda mensagem em box e voa lá compra como é que você faz anúncios para gerar seguidores enfim cara é completaço completaço mas completo obviamente só a mentoria né bom galera é isso é isso galera show de bola então ó última frase tá dá um oi para a equipe agora você que quer garantir a condição eu preciso falar com a minha esposa eu preciso falar com o meu marido eu preciso conversar com o meu sócio beleza você pode conversar com ele mas dá um oi para a equipe agora porque isso garante todas as condições que eu apresentei para você agora na transmissão isso te coloca em uma lista de prioridade isso te coloca no status privilegiado porque você agiu enquanto estava na reunião combinado? então aproveita essa oportunidade para você não ficar de fora e começar a vender todos os dias beleza? o que é que tem no pacote de treinamento que está no order bump cara tem big idea tem o material complementar sobre o instagram tem a parte que eu falo da escrita mental são treinamentos que vão te ajudar também na tua copy mas aí copy que não necessariamente seja para o instagram copy para páginas de vendas copy que você possa usar em vídeos de conteúdo no youtube copy para palestras então vai te ajudar nessa estratégia eu mostro como é que constrói a autoridade processo de construção de lista com a autoridade enfim entra nessa parte aí complementar fora instagram para te ajudar a avançar nessa jornada tá bom? vale a pena vale a pena aproveita aí a oferta são 5 cursos a mais 5 treinamentos a mais para você ter aí um avanço nessa jornada muito top serviço como academia o copy e o instagram encaixa bem cara não só encaixa bem como eu tenho um modelo de copy só para academia um modelo de copy só para academia que eu vou mostrar um treinamento então para a galera que é do mundo fitness personal academia saúde saúde e tudo mais nossa esse modelo de copy vai gerar muitos resultados tenho certeza que vai te ajudar para coach também eu tenho um modelo de copy para coach e-commerce tem alguns modelos tem modelos para consultor tem alguns modelos prontinhos para você começar a usar e gerar resultados mas lembra do que eu falei no começo uma opção a mais para você adicionar no teu portfólio e não uma única coisa que você vai fazer tá bom? tá aí o link pra você que vai começar com a equipe começa com a equipe a equipe pode te dar todas as orientações a equipe pode te ajudar em todos os próximos passos para você vender todos os dias combinado galera? então é isso um grande abraço para vocês fiquem com Deus até a próxima e vamos vender todos os dias tchau tchau valeu e fui tchau tchau tchau